Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, mais um conteúdo pra vocês. Gente, hoje eu gostaria de falar sobre uma frase que eu ouvi ontem, que eu achei fantástica, eu achei divina. Que, obviamente, a gente já vive isso, ou pelo menos tenta viver, mas eu não sabia que essa frase estava na Bíblia. E essa frase é de provérbios que diz o seguinte, ó, O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Vou pegar a primeira parte só, tá? O coração alegre formoseia o rosto. Olha como isso é bacana. O coração alegre formoseia o rosto. O que eu posso entender disso? O que eu entendo, pelo menos? Que, quando você está com o rosto alegre, é porque essa alegria veio do seu coração. A gente sabe que a Bíblia tratava coração, mas hoje em dia já se trata alma. Já é aceito trocar a palavra coração por alma. E alma é um pouquinho abaixo do espírito. O que nós temos que entender? Nós temos que entender o seguinte, Se o que eu tenho no meu coração é alegre, o meu rosto, as minhas feições serão alegres. Por que isso é interessante? Por que isso é importante? Porque se hoje você, talvez as pessoas não sintam vontade de conversar com você, se as pessoas não te dão um bom dia, se as pessoas não são até mesmo queridas com você, tenha muita certeza, muita certeza, não é pouca, muita certeza, que isso tem a ver com a sua aparência. E óbvio que nós não estamos falando de beleza, de ter olho isso, ter olho aquilo, ter cabelo. Não, 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 não. É simplesmente de você passar um ar de felicidade, ou pelo menos um ar de paz. Eu sempre faço essa comparação. Se você vê um cachorro muito brabo, com uma cara muito feia, te olhando num portão, tu vai chegar lá e vai dizer, ah, cachorrinho, deixa eu passar a mão em ti. Não, talvez tu pergunte, olha, aquele cachorro é brabo? Não, ele não é. Ah, então eu vou passar a mão nele. Mas primeiro tu pergunta pra alguém dizer, olha, ele não é brabo, ele só tá com cara brabo. Agora, o contrário, acontece, você vê um cachorrinho pulando, balançando o rabo, tu vai dizer, opa, deixa eu passar a mão desse cachorro aqui, aí tu vai lá e passa a mão nele. Ou um gato, um bicho que você quiser. Só que você entende o que acontece? O primeiro convite pra que alguém seja querido com você, é o que você representa. Tu tá andando na rua, tu olha pra pessoa, a pessoa tá sorrindo pra ti, tu diz, tudo bom? No mínimo que tu faz é o que? É um, opa, opa. Ou seja, a pessoa demonstrou afeição pra você. Agora, tu passou por alguém, você tá tendo uma cara feia, dizer, não vou falar com essa pessoa, porque ela pode me xingar. Ela pode, até em um momento difícil. Então, começa a entender o seguinte, como você caminha pela vida? Quando você sai de casa, quando você chega no serviço, quando você... Como você tá? Ah, não, Marrone, é que de manhã eu tô emburrado. Você está emburrado porque o teu coração ainda não viu o que ele deveria ver. Ou seja, talvez tenha lá a alegria, mas você está focando no lado errado. Não, Marrone, é que de manhã ninguém merece, eu tenho meu direito de ficar emburrado. Você tem direito de fazer o que você quiser. Assim como as pessoas têm o direito de reagir àquilo que você apresenta. É muito legal, é muito engraçado, né, do seu emburrado da turma, ou simplesmente aquele que não dá bom dia. Ah, lá vem o zangado, igual tinha na turma dos anões lá. Ah, vem o zangado. Mas vamos ser sinceros, as pessoas gostam de compartilhar vitórias com alguém zangado. As pessoas gostam de ter por perto alguém zangado, só pra fazer nada, ficar junto. Claro que não, ninguém gosta. Tu aceita o que é diferente. Ah, ele é meu tio, ele é meu amigo, então eu vou conviver com ele nesse grupo. Mas ele não é a pessoa que eu vou acordar e dizer, fulano, nossa, preciso dividir algo contigo, cara, olha o que aconteceu comigo ontem. Tu não faz isso. Tu não faz. Por quê? Porque tu sabe que a pessoa vai fazer o quê? Vai colocar essa mágoa que tá no rosto dela, que veio do coração, na tua conquista. Ah, mas toma cuidado com isso. Ah, mas não te ilude. Ah, que eu ouço, né, não com muita frequência, mas eu ouço. Que motivo que eu tenho pro dia ser bom? Vê se pode alguém falar uma coisa dessas. Que motivo que eu tenho pro dia ser bom? Ou, bom dia pra ti, porque pra mim não é. Olha que ingratidão, não existe ingratidão maior do que essa. A pessoa tá viva, tá enxergando, tem um trabalho, provavelmente, né, tomou um café da manhã e ainda vem dizer que motivo que eu tenho pra ter um bom dia. Olha bem, eu não diria nem motivo, eu diria você tem obrigação de ter um bom dia. Porque 20% da população, pelo menos, só queria ter o que você teve até o momento do seu bom dia. Só queria ter saído de casa, só queria ter um trabalho pra ir, só queria poder dormir num lugar que ele sabe que vai acordar. Só isso, só isso. Então comece a entender se o teu rosto é triste, se você anda por aí com uma cara emburrada, isso o problema não é no rosto, porque o problema tá no teu coração. E se no teu coração não tem nada de bom, procure, porque o próximo passo é a depressão. Agora, se o seu coração tem algo de bom e você, por birra, não tá olhando pro lado bom, comece a olhar. Porque senão você vai ficar sozinho com esse coração triste e tendo que, muitas vezes, né, se humilhar pra conseguir conquistar aquelas pessoas de volta que você gostaria. Então essa frase eu achei fantástica. O Provérbios, na verdade, é um livro incrível da Bíblia. E essa frase me agradou bastante. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Pense nisso com carinho, que eu acho que pode somar com a tua vida, assim como soma com a minha. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.